Olá, tudo bem? Meu nome é Ralf Gorti, alguns de vocês já me conhecem de outros vídeos que eu postei aqui no YouTube sobre CQVOTS. E hoje eu quero apresentar uma coisa impressionante, uma coisa incrível para vocês, que faz um sucesso mundial, uma coisa fantástica. A empresa se chama Wealth Creation Alliance, isso significa mais ou menos uma aliança de criação de riqueza. E isso é verdade, isso é verdade. Uma coisa que eu nunca vi. Aqui vocês podem ver, na foto lá embaixo, vocês podem ver três senhores aí, as criadoras desse programa, mais um que não está ali na foto. Como funciona isso? A empresa VCA, Wealth Creation Alliance, foi fundada no dia 19 de 8 de 2012, em Nevada, lá nos Estados Unidos. Porque em Nevada, lógico, eu não preciso falar muito, quem sabe, Las Vegas, essas coisas, então eles já pensam bem, porque a gente que trabalhamos com CQVOTS, por exemplo, já sabemos como é o governo dos Estados Unidos. Então, foi fundado faz mais ou menos três semanas, e vocês não têm noção do que aconteceu nessas três semanas. Mas vamos continuar aqui. O seu presidente executivo da empresa é o Mr. Blaine Williams. Até dia 7 de nove de 2012, nas primeiras três semanas, foram registrados no sistema 20 mil pessoas. É, 20 mil pessoas. Uma coisa, como eu falei, que eu nunca vi, já trabalhei muitos anos com essas coisas, nunca vi nada igual. Um sucesso mundial, nos Estados Unidos já está rolando pra caramba, e na Alemanha, e lá na Suíça também. Porque na Alemanha, eu estou falando, eu sou alemão, eu moro aqui no Brasil desde 2005, 7 anos agora. E por isso, essa linha lá de Alemanha me conectou, falou, oh Rafael, vai ver esse negócio, vai testar, vai ver, você vai ver, você vai gostar. Testei mais de uma semana, testei todos os recursos aí, não coloquei nenhum centavo, só testando o que funciona ou não funciona. E eu posso confirmar, gente, funciona. Funciona mesmo, tá? E como funciona isso? Depois que você fez um cadastro lá, você pode comprar pacotes de anúncios. Um pacote custa 2 dólares e vem com 500 impressões de banners e 500 de anúncios. Cada pacote pode gerar um lucro de até 3 dólares e 25 cento, que significa um possível ganho de 162% de cada pacote, tá? De cada pacote. 65% dos ganhos vão ser usados pra fazer uma recompra de mais pacotes de anúncios. E 35% dos ganhos ficam disponíveis para serem sacados. A gente pode solcar, 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 né? Sacar, como fizemos nos outros programas também. Lá no Paes, na Solitares Pena, qualquer coisa, assim podemos sacar e depois na nossa conta bancária, né? E também podemos fazer uma recompra com esse dinheiro também, ter a mais pacotes, se a gente quisermos, tá? Patrocinar outras pessoas? Pode também. Você pode patrocinar outras pessoas, sim, mas não é obrigação. O sistema funciona sem indicar outras pessoas. Eu posso falar, meu amigo lá de Alemanha, eu coloquei ele, ele falou, olha, eu não vou investir nada, eu sou triste, por quê, por quê, por quê? Mas eu quero ver que funciona. Então, ele indicou o irmão dele, o irmão dele foi, comprou pra 100 dólares 50 pacotes, cada pacote de 2 dólares, e ele ganhou 10%, aqui, ganha 10% de todas as pacotes de anúncios, comprados dos seus amigos, avaliados, diretos, e 5 dos indiretos. Então, ele ganhou, e esse dinheiro, esses 3 dólares, ele comprou 5 pacotes, cada pacote de 2 dólares, e investiu no sistema, sem tirar nenhum centavo de própria bolsa. E assim ele começou. Hoje, ele tem mais de 60 dólares, depois de uma semana, tá? Sem investir nada. E aí, esse também dá. Agora, imagina, você vai comprar alguns pacotes da própria bolsa, 100 pacotes, 50 pacotes, qualquer coisa. Tá? Impressionante. Impressionante. Posso falar de uma pessoa que eles começaram no início, 3 semanas passadas. Eles colocaram 100 dólares, compraram 50 pacotes, e depois, 8 ou 9 dias, eles ficaram com 2.200 dólares. Como eu falei, vocês vão ver. Impressionante. Conclusão. Aqui não tem mensalidade ou anuidade. Não tem isso de prata, de siva, de gold, essa coisa toda. Não tem nada disso. Não tem pirâmide ou matriz. Eles aprenderam das coisas passadas, que outros fizeram erradas. Aqui não tem matriz. Primeiro nível, você ganha 10%. Segundo nível, você ganha 5%. Pronto, acabou. Mas é suficiente. Vocês vão ver. Você pode trabalhar o seu sininho, ou indicar outras pessoas. Você pode começar com nada, como eu já expliquei. Ou a partir de 2 dólares. Você tem ganhos altos. Até 10% por dia. Mas eu já vi mais, tá? E isso vai ser vago várias vezes por dia. Vocês vão ver. Vocês vão entrar no back office. No início demorou mais ou menos 2 horas. E depois diminuindo. Mais que entrou, mais diminui. E depois, de cada 15 minutos, eu vi dinheiro entrando. É impressionante. E o melhor de todo, o melhor de todo. Somos os primeiros aqui no Brasil. O Brasil é nosso agora. Um negócio incrível. Eu comecei faz uma semana. É impressionante. É ótimo essa empresa. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual.